Ô, pensa que vai aonde? Seu Paulo quer falar comigo. Seu Paulo, o que? Eu já falei pra você que não tem vaga pra você aqui? E você ainda tá assistindo, quer arrumar problema comigo? Mete o pé, cara. Vou meter o pé, não. Mete o pé, seu merda. Eu vim aqui pra falar com ele. Mete o pé, seu inútil. Quer que eu meta a mão em você pra tirar você daqui? Fala aí, Renan, beleza? Então, cara, eu fiquei sabendo com a minha esposa que tá disponível uma vaga de trabalho aí na empreiteira do seu Paulo. Então, mano, ele tava precisando de três. Só que duas já foram preenchidas. A terceira ele nem vai querer. Que isso? Mas ela falou pra mim que era pra vir aqui, pô. Então, Diego, o responsável das vagas sou eu. E eu tô falando pra você que ele não vai querer. Já foram preenchidas. Pô, minha esposa falou que essa vaga tava disponível. Ô, Diego, tu tá duvidando de mim, cara? O responsável sou eu. Se eu tô te falando que já foram preenchidas, já foram preenchidas, pô. Mas você acabou de falar que foram preenchidas duas vagas. Então, mas a terceira ele não vai querer. Tá, beleza, Renan. Valeu. Valeu. Que Deus aí. Que ideia, pô. E aí, Renan? E aí, seu Paulo. Vem cá, você já me arrumou as três pessoas que faltavam pra vaga aqui? Ainda não, seu Paulo. Preenchi duas. Ficou faltando uma. O Diego até veio aqui agora. Só que eu dispensei ele. Falei pra ele que não dava. Pera aí, o Diego, você quer dizer o marido da Mayara? Sim, o marido da Mayara. Só que, pô, seu Paulo, ele tava com o olho vermelhão. Eu acho que ele usa alguma coisa. Realmente, ele tava com o olho vermelho. Mas ele não usa nada, não, rapaz. Ele não usa? Ele tá com problema no olho. Não. Ele vai até operar o olho, rapaz. Faz o seguinte, ó. Você esquece as três vagas. Deixa que eu vejo isso, tá bom? Ah, seu Paulo, não sabia. Mas ele não é usuário, não? De jeito nenhum, rapaz. Tá enganado. Então faz o seguinte, ó. Deixa pra lá, tá? Deixa que eu resolva as três vagas, tá bom? Então, seu Paulo. Deixa eu arrumar mais uma pro senhor. Não, não precisa mais, tá? Tá de bom tamanho. Tem certeza? Abissonota, tá? Obrigado, valeu. Ô, pensa que vai aonde? Seu Paulo quer falar comigo. Seu Paulo, que eu já falei pra você que não tem vaga pra você aqui? E você ainda tá assistindo, quer arrumar problema comigo? Mete o pé, cara. Vou meter o pé, não. Mete o pé, seu merda. Eu vim aqui pra falar com ele. Mete o pé, seu inútil. Quer que eu meta a mão em você, rapaz? Vou tirar você daqui? Tira a mão de mim. Ô, opa. O que tá acontecendo aqui, ó? Ô, seu... É esse inútil aqui, seu Paulo. Já falei pra ele pra ele não vir aqui. Ele tá vindo aqui insistindo. Mas que inútil o quê, rapaz? Do Diego? Não, o Diego. Pode jantar. Aquelas vagas que você ia arrumar pra mim, quem vai arrumar agora é ele, tá? Pô, seu Paulo, vai deixar ele entrar. Boa tarde, seu Paulo. Faz cuirão, boa tarde. Ah, janta aí, Diego. Desculpa aí, tá? Não é. Valeu, seu Paulo. Uma boa tarde, paz e com Deus. Vai amanhã cedo, valeu? Beleza, seu Paulo. Pode deixar que eu vou estar aqui bem cedo, tá? Obrigadão, Diego. Tchau. Tchau. E, Renan, quanto a você, eram três vagas, né? Eu precisava só de uma. As duas provavelmente eram amigos seus. Você pode me passar o nome deles que eu vou colocar eles pra trabalhar comigo, valeu? Fica com Deus aí. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.